O coordenador geral Nazareno Ross, boa tarde. Nos fale, fale para a população do Ipú, como é que está a organização, falar no programa Fuleraio do Marcos Aureli, ninguém ouviu. Agora sim, agora vão ser escutados. Você e o coordenador do texto dos homens, Cleito Pelíssima, vai falar sobre o texto dos homens e o show do Naldo José. Mas eu queria que você fizesse um relato logo da terceira Romaria da Fé. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Regional. E os ouvintes do programa do Marcos Aureli, que é um programa bom também, viu, Hélio? É, tá certo. Gostei. É um programa bom. Você é um homem de Deus, meu, viu? Você é um homem de Deus, velho. A sensação, sempre uma alegria estar aqui, viu, Hélio? E nós estamos aí com a terceira Romaria da Fé, dia 10 de outubro. Já estamos nos preparando. A logística já está se organizando, os ônibus, a questão da estrada, né? Nós estamos pensando, já pensamos isto, em falar com a empresa que está fazendo a estrada para ela, mesmo demarcar, porque não está ainda pintada, aquelas faixas interessantes e necessárias, mas a gente vai entrar em contato. Você não acha que até lá, não? Não vai estar, não? Completamente, não. Mas os trechos, esses trechos já estão prontos, já vai estar demarcado? Talvez, talvez. Mas o importante é que a empresa, nós vamos cogitar que ela mesmo demarque, né? Deixe aqueles pontos mais perigosos, ela demarque. Mas vamos falar dele já, coordenador geral? Se não, eu tenho experiência que eu já fui às duas. Inclusive, a gente passou um grande perigo lá depois de Guaraciaba, lá vendo um forrozão lá e tudo, né, Cleit? Nós tivemos problemas lá e, mas ó, se você for na beirada do lado direito, não tem problema nenhum, porque a estrada agora está mais larga, é mais segura. Então, você procura caminhar, sempre a gente pede e apita e manda para o outro lado. Então, as pessoas que forem, tem essa consciência. Eu vou quase em cima do mato do lado direito, exatamente para mostrar a quem está trafegando que nós estamos ali no momento de oração, no momento de fé, fazendo uma romaria, não uma caminhada, não é uma diversão. E as pessoas, se fizerem isso, já a gente já passa, já foge de qualquer perigo. Com certeza. E também eu queria pedir que as pessoas procurassem não se distanciar tanto. Nós temos enfrentado esse problema porque fica mais de quilômetros de pessoas na extensão da estrada. Se a gente pudesse criar mais grupos, né, ficar mais coesos uns com os outros, para evitar essa dispersão e ficar tão distante uns dos outros. A gente quer que as pessoas façam isso. Não precisa chegar tão ligeiro lá. Nós vamos sair por volta de oito horas da noite, da várzea. Então, nós temos a missa marcada para oito da manhã. Então, dá muito bem para a gente chegar lá sem pressa. Pode chegar lá no Hino Sul e dar aquela repousada na igreja, né. Então, a gente quer deixar o pessoal, se a gente diz que... Você vai caminhando, né, você vai caminhando. Não é uma caminhada, né. Você vai andando, não é aquela caminhada que tem que chegar A, B, C na frente. É um momento que quanto mais próximo tiver, mais gente chegar junto no santuário, mais bonito, mais importante fica. Quanto mais junto a gente chegar, melhor. Bom, aí o kit continua... Continua o kit. Com tudo do mesmo jeito, nós estamos com o kit a vinte e cinco reais, direito à blusa, né. A blusa com a nova estampa, a blusa da terceira Romaria, o cajado, vinte e cinco reais. Algumas pessoas já tem o cajado, então não precisa. Então, adquira a blusa, né. E nós temos uma novidade hoje, inclusive, a sua está reservada, viu, está guardada. É a mochila da Romaria. Ah, até a mochilinha, né. A levar a banana, a levar a água. Se alguém tiver me ouvindo lá em casa, que envie para cá, para a mochila do Hélio, que ele é um romeiro, assíduo e forte. Então, precisa receber esse presente. E está do mesmo jeito, vinte e cinco reais, está na Belíssima. Você pode chegar lá, fazer sua inscrição. Nós estamos esperando você. Já estão bastidas pessoas inscritas, inclusive, pessoas de outras regiões, na região de Poeiras, de Croatá, Poranga, né. Temos pessoas da Poranga, que vão estar conosco em São Romaria. E com certeza o povo da Serra também vai nos aguardar em Guaraciaba, Inho Sul. Nota-se que você está bem já, bem melhor, fez com a vez, né. Estou, estou me preparando. Aquela boacinha que o Petito se adquiriu lá na Portaleza, ela deu uma caída grande, né. Santo Antônio Saraiva, na hora que eu cheguei, ele me deu uma melancia, e eu guardei a melancia. Ah, tá certo. Mas fui consumindo a melancia, estou bem melhor, né. Então, eu creio que, com a graça de Deus, vai dar para a gente chegar lá, se Deus quiser. Bom, tudo esquematizado vai ser a mesma coisa, sai da igrejinha, é aqui da igrejinha do quadro. Cleitão, um abraço, boa tarde, meu coordenador. Boa tarde, Hélio, boa tarde a todos os ouvintes do programa Fatos em Debate. Do mesmo jeito, Hélio, saindo, na verdade, aqui de frente à igrejinha do quadro. Já tiveram reunião com a prefeitura? Já, já, tivemos a reunião já com a prefeitura, tudo ok, está tudo nos conformes. Hoje, nesse ano, nós vamos ter a novidade que tem o apoio também do ônibus do texto dos homens, né, para apoiar cada vez mais, para ficar mais viabilizado, né, e para com certeza. É verdade que aí, cobrar ingresso do ônibus do texto dos homens? Não, não pode cobrar, não. Não, mas daqui para Romareia, porque se não, para turma na vasa, já quer subir. Já quer subir, né. Olha, Neto Chaveiro está te ouvindo no galpão com o som lá. Um abraço, Netão, tudo de bom para você, meu irmão. Fazendo chave de tudo, abrindo só tudo aí. Olha lá, com o paredão lá, botando a rádio regional lá. Perdeu a chave, fala com o Neto Chaveiro que ele resolve. Bom, eu sugiro que cobre ingresso, cobre entrada até Guaraciaba. Guaraciaba lá de graça, mas até Guaraciaba te iria cobrar, porque aí o Marcos Aurélio quer subir logo do centro. Ah, o Marcos Aurélio, a questão é o Marcos Aurélio, está certo, né, é complicado. Então está tudo esquematizado, o pessoal está se inscrevendo já ou só deixa para a última hora mesmo? Rapaz, tem um grande número já de inscritos já, chegando a 300 inscritos já. Seu César já escreveu? Seu César já, o primeiro, o primeiro, o Gerardo já, rapaz, esse pessoal aí é os primeiros. O bigode. Primeiro inscritos foi o seu Raimundo Sem Calça, a esposa. O seu Raimundo Sem Calça. Ele já criou a música da Romaria desse ano? Não, ainda não, mas ele está criando, ele deve estar criando já. Pode criar, seu Raimundo, vem contar aqui no meu programa, viu, lançamento. Bom, quer dizer que sobre Romaria, cada quinta-feira nós vamos, a partir de hoje, nós vamos, tem uma pequena participação para ficar lembrando aqui as pessoas para se prepararem. Com certeza, com certeza, a gente vai começar a preparar e eu queria até, já agradecer a Rádio Regional por esse apoio. A Rádio Regional, Cleitão, vai ter mais um participante, um radialista, que é o André Luiz. O que você está fazendo em Verde já está bem magrinho, hein, rapaz? É mesmo? Ah. Olha aí, cara, coisa boa. Todo dia caminhando e está prontinho para ir para a Romaria. E dando conselho de saúde que eu escuto no programa do Rio de Janeiro. Ele disse assim, olha, eu não fui na primeira, nem fui na segunda, mas na terceira eu vou. Está pronto, viu? E eu estava escutando ele, dando conselhos que a gente não faça exercícios pesados para dormir. Eu fiquei curioso no que ir lá ler, viu? É interessante. Deixa eu abraçar aqui o Luiz Carlos Amaral, que está ouvindo a gente lá em Fortaleza, lá na assessoria do governo, lá pelo telefone. Agora, a distância diminuiu, reduziram bastante. Não diminuiu, foi da vaga do Giló para São Benedito. Se você vai, vai com responsabilidade. Nós vamos voltar das dicas do tênis, da alimentação, da abstinência de bebida, de muita comida, para você estar pronto para seguir a comaria. A missa está programada para as oito horas. Oito horas da manhã. Esses conselhos são muito importantes, viu, velho? Eu vi o Cleiton um dia falando, não sei se foi no texto da paz, numa rádio, onde foi aquilo. Eu não sei onde foi. Ou foi o Denilson falando que seria, ia mudar para o dia 11. Mas hoje, você já disseram que vai ser dia 10 mesmo, né? Antes não tinha essa ideia, né? É, mas vai ser mesmo, porque tem a questão do sábado para o domingo, no caso, né? No caso do descanso do outro dia. Mesmo sabendo que dia, segunda-feira, é feriado, mas não é, não pega legal não. Já aí, dia 12, no caso, segunda-feira, né? Porque ficou combinado de sair na Câmara Municipal, como foi levado aquele projeto. E que a Romaria ficaria sempre do sábado para o domingo, mesmo que caísse em outro dado. É, caísse em outro dado. A mais perto da, a mais próximo da, da, dia da nossa padroeira. Exatamente, dia 10, então, nesse ano de 2015. Você vai aguentar, meu coordenador? Vamos, vamos, tamo, nós estamos indo para as pés, para as pés da Romaria, né? Aham. Agora, a verdade é que, na hora que bate o sol, eu me escondo, né? Eu corro. Tá certo. Mas, não vai ter sol lá, né? Que é tudo à noite, então... É à noite, direto à noite. A gente vai conseguir, com a graça de Deus. Se Deus quiser. Então, se prepare aí, viu? Você que está nos ouvindo, se prepare, porque não é tão difícil chegar. Basta você estar médio, preparado, que chega lá com tranquilidade. Agora, aproveita-se, finalmente, a gente só tem quatro minutinhos para entregar para o André Luiz, para a gente fazer aí o chamamento do show, do texto dos homens, né? Eu queria que você começasse com a festa de São Francisco, este material que você está aí. Pronto, eu estou aqui com o banho, né? Festa de São Francisco, de 24, de setembro a 4 de outubro. O amor é a nossa missão, a família plenamente viva. Então, a festa de São Francisco, na nossa cidade, na nossa paróquia, ela coincide também com a Semana da Família. A Semana da Família é um projeto da CNBB que, anualmente, ela realiza. E já aconteceu essa data. Mas o Padre Donato acha por bem colocar na festa de São Francisco a Semana da Família. Então, por isso, esse assunto, por isso, esse tema. E toda noite tem, se você olhar aí na programação, tem esses assuntos direcionados para a família. E o show do Naldo José, dia 2, é voltar também para a família. É um show jovem, muito animado, muito festivo. Mas o testemunho dele é voltado para o matrimônio, para a família. E a gente, desde já, quer convocar todos, os casais, principalmente, para escutar o que é que o Naldo José conta da vida dele, o tempo de bando, que ele estava lá no alto dos palcos. E agora ele está comprometido até o pescoço com Jesus. É importante ouvir. Interessante. Ô, Cleitão, vamos deixar para a quinta-feira você fazer o destaque aí do show? Com certeza. Deixa para a quinta-feira que vem, se Deus quiser. Dizendo que tem uma atração no meio do show, depois do testemunho dele, vai ter uma atração de um cantor que foi, que recebeu dois convites da banda, da Mastros com Leite. E que, na verdade, vai estar conosco, que deixou de cantar para o Mastros com Leite, para estar cantando para Deus, vai estar depois, depois do testemunho dele, que tem o mesmo testemunho do Naldo José. Interessante, Eva. É uma surpresa, na verdade. Uma surpresa. Tem que guardar essa surpresa, né? Até o final, se Deus quiser. Dia 2, se Deus quiser, estaremos... Quinta-feira, 12h30, combinado aqui? 12h30, se Deus quiser. E aí, Ivaníba, só uma palhinha aí do Naldo José, por favor. Naldo José, Nazaré está pedindo uma palhinha, mas eu quero que vocês enxerguem com a bênção para os nossos ouvintes. E... Olha a pegada dele aí, ó. O homem saiu lá de cima dos palcos. Avião indo forró, Zanzibar, caviar com rapadura. Ele é muito interessante ali em cima do palco, porque aquele esquema que o cantor de forró faz em cima do palco, ele faz agora em prol da evangelização. Então é muito bacana, viu? É algo muito importante isso, né? Olha a pesada, pega aí. Mais que vencedor, filhos do Senhor Evangelizar é se gastar como o Francisco que se gastou. Que vencedor, filhos do Senhor Se hoje eu estou aqui, aqui alguém Evangelizou! Jesus é amor em tempo real. Bom, na quinta-feira nós vamos dar todo o destaque sobre esse show que vai acontecer no dia 2 de outubro, aonde vai ser, horário e tudo, porque foi falado hoje, mas infelizmente o pessoal não ouviu, falaram logo no programa do Marcos Aurélio, não deu para escutar, mas se Deus quiser aqui da feira, o Cleito dá todos os detalhes para você, e nós vamos sortear CD, viu? Nós vamos espalhar CD dele. Pense no CD bom. Para você curtir. É um forró, mas é um forró voltado para Jesus. Forró em Deus. É, velho. Naldo José. Então você vai, eu vou ficar logo com esse aqui, para me ouvir no meu carro. Eu queria que vocês finalizassem, o Edvani vai trocar o BG, porque vocês vão finalizar com a benção aos nossos ouvintes, e o Nazaré não pode finalizar aqui sem aquela cantiga que emociona, viu? Aquela cantiga que marca já a participação dele dentro do EFM. Velho, mas sabia que esse negócio da cantiga é a cor pessoa, você sabe, né? Eu tive notícia de uma amiga nossa, uma amiga minha que está no Rio de Janeiro, ela é uma senhora de idade já, seus 80 anos, está bastante debilitada, mas a família me mandou uma foto dela, e disse que ela passa o tempo com o celular, escutando aquele trechinho que você gravou, lá no Rio de Janeiro, disse que não tem coisa melhor para ela. A chamada do meu celular faz muito tempo que é ela. Pois foi, então realmente marca o pessoa. O pé é sua e do Espírito Santo que levou aquela música muito bonita, de um cantor católico, que fala isso. A gente vai encerrar, né? É, nós vamos encerrar, mas eu só quero dizer que é muita felicidade tê-lo aqui assim, bem desse jeito, em forma, alegre, satisfeito, com esse olho brilhando assim para nós, é muita alegria para a gente, e eu quero ver se você vai aguentar mesmo, porque o Marcos Aurélio não bota nem no São João, coitadinho. Nós vamos aguentar, com a graça de Deus, nós vamos aguentar, e ele vai nos capacitar a isso. Então vamos terminar? Cantando? Cantando a mensagem, na voz mais linda do Ipo. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim, eu não mereço, sou tão fraco, porque ele me escolheu, e para confundir os fortes, gravou o meu nome, em sua mão, Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava pedras, Deus, você me perdoou, e deste amor, eu não esqueço. Tchau! Rapaz, com essa voz, esse som da rádio é sensacional, sensacional, e com esse retorno aí, o Nazareno nunca cantou tão bonito como hoje, o Nazareno. Valeu, meu irmãozinho, até quinta-feira. Abraço, coordenador Cleide.